Aí ó, tá vendo aí ó, vai vendo, vai vendo, olha aí ó, 120 quilos de bucha sendo queimado. Pode levantar a boca, pode levantar a boca do balão pessoal, pode levantar a boca, pode levantar a boca igual, na moral, na moral. Olha lá, olha aí ó, o bugalô. Aí ó, vai lá bichão, agora chegou a hora de separar os adultos das crianças aí ó, agora é a hora da verdade. Aí ó, liga no bujão também, vira ele assim ó, para apagar o alvo, aí. Já era, produções aí ó, bugalô, Fábio Bala e você, tudo a ver. O pai ganado, tudo a ver. Rogerinho, Misha sentado, faltem todos. Fala aí, como é que o Rogerinho faz xixi, sentadinho. Aí ó, já era. Aí Giovanni, Cleito, perdeu todo mundo aí ó. Aí magrinho, já era. Cheio de puga, ratoeira véia. Aí ó, galinha morta no feijão. Aí bolacha, o que que aconteceu, bolacha? Me fala aí bolacha, o que que foi que aconteceu? Perdeu o caminho. Aí, seu filho vai te bater hein mano. Caralho. Alicate, alicate aqui ó. Alicate, alicate aqui ó. Ó, ó. Ó as cordas aí ó, batendo nos rojão. Alicate está aqui ó, meu. Está aí o alicate, professor. É, mas tem que trazer ele um pouco pra cima, o Brunão. Aí Giovanni, cheguei em nada? Todo mundo aí? O Brunão está esticando. Calma gente, aqui a gente tem que ser calmo. Tem que ir pra mandar no balão. Deixa ele travar lá pra mim lá. Dá uma bebida lá. Ô Lênus. Ó, o Lênus tem que ir pra lá ó. Trava o balão. Não, não. Não, não. Abre o guia Bruno. Abre o guia. Vai, 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 vai. Vai, vai, segura aí gente. Trava. Viva. Os caras não estão aguentando segurar o balão. Os caras não estão aguentando segurar o balão. Os caras não estão aguentando, mano. Os caras não estão aguentando segurar o balão. Aí ó. O bagulho está louco aqui. Vamos lá. Trava as guias. Trava as guias. Ele vai pegar o peso e ele vai chegar. Seu favor, calma. Calma aí, meu. Calma. Aí, a bola vai. Vai melhorando. A bola vai. Alinhou, alinhou. Pronto. Aê. Sem gritar. Sem gritar. Sem gritar. Abre o guia. Abre o guia, Edson. Abre o guia aí. Abre o guia, abre o guia. Segura a gaiola, segura a gaiola já. Segura a gaiola, segura a gaiola já. Segura a gaiola, segura a gaiola debaixo. Isso, vai. Calma aí. Tem burro, cara. Cara, e aí bugar. Aê todo mundo. Aê Diego. Puta que o pariu. Olha isso, mano. Tá alinhando, tá alinhando, velho. Aí, ó. Tá alinhando, velho. Tá alinhando. Aê, mano. Vai estar bonitinho. Tem que encher a gaiola aí. Perfeito, perfeito. Aí, mano. Vai que tá bonito. Vai que tá bonito. Vai que tá bonito, hein, rapaziada. Aê. Tá certinho. Tá certinho. Tá certinho. Tá certinho. Tá certinho pra não. Não tá aqui. Olha isso. Olha isso. Olha isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha o que legal. O que que aconteceu com o meu pavio, hein, cara? Tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Aí, ó. Olha o pavio. 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 Vai que vai, vai que vai. Camiel, estrava o seu. Vai que vai. Rapaziada da esquerda. Tem que puxar um pouquinho. Tá sozinho aqui, né, cara? Calma, calma. Calma, calma. Vai que tá bonito, cara. Vai que tá bonito. Aê, doidão. Aê, doidão. Olha o pavio. Não, olha o pavio. Olha o pavio, olha o pavio. Não, calma. Olha o pavio. Tá perfeito, rapaziada. Vamos pegar esse pouquinho, doidão. Pega essas esteiras na mão. Pega essas esteiras na mão. Segura, segura. Pavio, pavio. Segura. Puxa. Puxa. Puxa Puxa Puxa, puxa 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 Arranca essa bola Arranca a bola Arranca a bola Libera, libera Libera aí Libera o bolão O máximo de aumento, tio Olha a árvore Aê 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 Aê, mas uma produção isso aqui Eu, Fábio Bola e você, tudo a ver Aê, burra Aê, mano Aê, mano Já era Já era, mano Caralho 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 Combinado não ia cortar Seu senhor Porra Porra Porra, quanta porra do rio, amigo Calma Aperta, aperta Caralho Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho O que é isso? Aê mano, aê mano, aê mano, aê mano, aê Diego perdeu todo mundo aí ó, bolacha, caralho, aê Giovanni, aê Giovanni. Aê! Aí ó, bolacha, Cleito Aê Cleito Veio e você não Ele veio Né filhão Seu tio não veio balão nenhum, né Nenhum balão seu tio veio Né filhão Aê mano, perdeu Já era